Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Atrativamente. Meu nome é Anaís e hoje eu vou te guiar até que você caia num sono tranquilo e profundo. Deite-se em uma posição confortável, puxe o ar profundamente, solte o ar lentamente. Puxe o ar profundamente, solte o ar lentamente. Agora, feche os olhos e se concentre apenas na minha voz. Vamos começar. No tempo do Buda, vivia uma velha mendiga chamada Confiando na Alegria. Ela observava os reis, príncipes e o povo em geral, fazendo oferendas ao Buda e a seus discípulos. E não havia nada que quisesse mais do que poder fazer o mesmo. Saiu então pedindo esmolas, mas no fim do dia não havia conseguido mais do que uma moedinha. Levou a moedinha ao mercado para tentar trocá-la por algum óleo. Mas o vendedor lhe disse que aquilo não dava para comprar nada. Entretanto, quando soube que ela queria fazer uma oferenda ao Buda, encheu-se de pena e deu-lhe o óleo que queria. A mendiga foi para o mosteiro e acendeu a lâmpada. Colocou-a diante do Buda e fez o seguinte pedido. Nada tenho a oferecer senão esta pequena lâmpada. Mas com esta oferenda, possa eu no futuro ser abençoada com a lâmpada da sabedoria. Possa eu libertar todos os seres das suas trevas, purificar todos os seus obscurecimentos e levá-los à iluminação. Durante a noite, o óleo de todas as lâmpadas havia acabado. Mas a lâmpada da mendiga ainda queimava na alvorada, quando o mal de Galeayana, o discípulo do Buda, chegou para recolher as lâmpadas. Ao ver aquela única lâmpada ainda brilhando, cheia de óleo e com pavio novo, pensou. Não há razão para que essa lâmpada continue ainda queimando durante o dia. E tentou apagar a chama com os dedos, mas foi inútil. Tentou abafá-la com suas vestes, mas ela ainda ardia. O Buda, que o observava há algum tempo, disse. Mal de Galeayana, você quer apagar essa lâmpada? Não vai conseguir. Não conseguiria nem movê-la daí, que dirá apagá-la. A água de todos os rios e lagos do mundo não poderia extinguir essa chama. Por que não? Perguntou o discípulo do Buda. Por quê? Porque ela foi oferecida com devoção e com pureza de coração e de mente. Essa motivação produziu um enorme benefício. Quando o Buda terminou de falar, a mendiga se aproximou e ele profetizou que no futuro, ela se tornaria um perfeito Buda e seria conhecido como luz da lâmpada. Em tudo, o nosso sentimento é o que importa. A intenção, boa ou má, influencia diretamente nossa vida no futuro. Qualquer ação, por mais simples que seja, se feita com coração, produz benefícios na vida das pessoas. Tenha bons sonhos, muita luz, proteção, muita paz, bom descanso e um despertar abençoado. Sim. 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 Amém. 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 Amém.